10 dicas perfeitas para você manter a ordem da sua casa. Será que existem dicas perfeitas? Não sei, mas existem dicas que funcionam aqui em casa e eu vou compartilhar elas neste vídeo com você. Oi, tudo bem? Eu sou a Edeutra Autlítica, especialista em organização, criadora do método Transformando Espaços, que é a base do curso de organização do ar. E no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre 10 dicas para manter a ordem em casa. E são coisas que eu considero importantes na minha casa, são muito funcionais e precisam estar funcionando. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, que traz dicas toda semana para você se organizar melhor na sua casa e na sua vida, o que você está esperando para clicar aqui nesse botão inscrever-se. E também clicar aqui nesse sininho para ativar as notificações e assim você ficar por dentro. Quando alguma coisa acontece, você fica sabendo. Então, gratidão para quem já está aqui comigo. Inscreva-se se você ainda não fez isso. Vamos direto ao assunto, direto às 10 dicas. Só deixando claro que antes de começar o blá blá blá, o seguinte, cada casa precisa ter as suas dicas personalizadas. Combinado? O que é importante para mim, talvez não seja importante para você. E talvez tenha alguma coisa muito importante para você que eu aqui não tenha considerado nas minhas dicas. Então, releve e considere apenas o ponto de vista da Edel, como que funciona aqui na casa dela. Então, vamos lá ao que ela considera importante, essencial, hoje. O primeiro hábito que eu considero importante na organização é arrumar a cama. Aqui em casa, até os meninos estão arrumando a caminha do jeito deles, mas estão arrumando. Então, eu fico muito feliz por eles já estarem conscientes disso. E realmente o quarto com a cama bagunçada, toda desarrumada, fica um aspecto bagunçado. Com a cama arrumadinha, o quarto se transforma e fica realmente com outro aspecto. Faça o teste. Se você é adolescente, se você é jovem, se você é marido, faça essa boa ação aí pelo bem-estar da sua casa e do seu lar, porque eu tenho certeza que a sua esposa, que a mamãe vai ficar muito feliz de ver as camas todas arrumadas e não precisar ficar falando, não precisar ficar pedindo. De repente, ela se depara no quarto tudo arrumadinho. Que presentão, hein? Gente, você pode achar bobagem, mas é um baita presente. Eu tenho certeza que as mães vão gostar muito de não ter que ficar enchendo o saco para arrumar a cama. Pode ter certeza. Segundo lugar, colocar as roupas num cabideiro. Aqui em casa, especialmente, a gente utiliza o cabideiro para colocar os pijamas que a gente usa. Então, eu tenho o cabideiro no quarto e os meninos, a gente tem um cabide atrás da porta. Dois suportes, então, onde eles guardam as roupas deles. Assim, não fica a roupa jogada em cima da cama e as roupas ficam guardadinhas ali no seu ganchinho. Eu percebi que estava dando um cubuco ali em cima da cama com roupa e aí a gente pensou, não, vamos criar dois suportes porque isso vai facilitar para eles, eles vão aprender a colocar ali, ok? Às vezes, só o que falta, você criar um sistema para que ele seja utilizado. Tem pessoas, talvez, que funcione um cesto de roupa suja no quarto, um cesto para você colocar dentro a roupa. Aqui em casa não funciona esse esquema. Só uma ideia. Terceira coisa, varrer a casa. Seja aspirando o pó ou seja varrendo ou seja passando um mope ou um paninho mesmo. Deixando o piso limpinho também, a casa se mantém muito mais limpa e organizada. A quarta tarefa é tirar o pó, seja dos móveis ou também do beirado às janelas. Então, também faz com que a casa tenha outra carinha, outro aspecto. Uma outra coisa muito importante na casa que eu considero é a pia limpa, a pia organizada, sem louça, para ficar guardando e sem louça suja. E também, já entrando no outro esquema, o fogão limpo também. O fogão direitinho, fechadinho, se não está em uso, deixar ele higienizado, bonitinho, limpinho, sem nenhuma coisa em cima. Para mim, assim, fogão e pia na cozinha são os dois lugares onde você chega e começa a utilizar, começa a mexer. Então, para mim, esses dois lugares têm que estar limpos. É algo já, assim, é muito natural isso. Pia e fogão, sem nada em cima. Outro item importante, até já falei sobre essas dicas, acho que em outros vídeos, a questão do banheiro limpo. Ter o banheiro limpo, especialmente a pia, a cuba, onde a gente escova os dentes, lava as mãos, deixar sempre esse espaço limpinho. E também o vaso sanitário, o box, especialmente essas áreas. Então, é muito importante que esteja limpinho. Roupa suja é um item também muito importante que, às vezes, gera bagunça. Aqui, mais no caso de organização mesmo, gera bagunça a roupa suja quando ela não tem um lugar definido para ser colocada. Seja num cesto no banheiro, que depois você vai transferir, então, lá na lavanderia, nos seus cestos, ou um único cesto. Não sei como funciona aí o sistema de lavagem de roupas na sua casa. Então, de acordo com o espaço que você tem, de acordo com a frequência que você lava, então, é importante criar este pequeno sistema. Isso também auxilia muito, muito, muito na organização das tarefas. E, por falar em tarefa, rotinas da casa bem organizadas também fazem muita diferença. Ter um menu semanal, ter uma lista de compras organizada, ou até mesmo um checklist de tarefas de organização e tarefas de limpeza, é muito importante que a gente tenha em casa para que tudo funcione de uma forma super funcional. Eu não consigo funcionar em casa sem essas ferramentas simples, e que realmente fazem uma diferença tremenda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Planner do Lar gratuito para você conhecer, imprimir e talvez utilizar também na sua casa para organizar e melhorar as suas rotinas. É super especial. Este Planner também é disponibilizado no curso de organização do Lar. Na verdade, lá já tem uma outra versão, a versão mais atualizada dele. Então, aqui é a versão antiga que eu vou deixar gratuita aqui para você. Lá no curso, a gente tem uma versão já atualizadíssima. E o último item é a questão da autorresponsabilidade no uso da tecnologia. O que tecnologia tem a ver com manter a ordem da casa? Quanto tempo a gente fica envolvido com a tecnologia? Você já fez esse cálculo? Você já percebeu quanto tempo a gente fica? A gente, talvez as redes sociais, as crianças jogando, os maridos também jogando, enfim, sei lá, fazendo o quê. Quanto tempo a gente usa a tecnologia? Muitas vezes com propósito, fazendo coisas que a gente gosta, mas muitas vezes a gente perde muito tempo com isso. A gente perde muito tempo. E aí a gente deixa de fazer coisas na casa, a gente deixa de realizar as tarefas que a gente deveria realizar, que a gente precisa fazer para ficar se distraindo e ficar realmente perdendo tempo. Então, é muito importante ter este uso consciente, este uso com propósito, para que tudo aconteça de forma legal, funcional, que a gente consiga cuidar da casa, que a gente consiga se divertir, que a gente consiga se distrair e não ficar se sentindo culpado por a gente não estar fazendo aquilo que tem que ser feito. É só questão de organização, gente. É só questão de organização. É interessante falar sobre como manter a casa em ordem, porque em alguns vídeos passados, eu falei bastante no processo de avaliar a casa, também de organizar a casa, porque cada vez que a gente traz dicas, a gente está falando em avaliação e organização. Mas em como manter a casa organizada, muitas pessoas, muitos de vocês perguntam para mim, Edam, mas como eu faço para manter tudo isso em ordem? Como que eu vou fazer para seguir depois? Avaliar, tudo bem, eu estou avaliando, eu estou distralhando, mas e depois? Eu vou conseguir manter? Então, isso é muito importante. Se você quiser aprender mais sobre como manter, como manter e como continuar organizando, como ficar realmente mais craque nesse negócio, inscreva-se no curso de organização do lar, deixe presente para você, para a sua mãe, aproveite para se matricular e ter acesso a este conteúdo incrível com a minha mentoria, para você organizar melhor a sua casa e também a sua vida e quem sabe fazer disso um trabalho mais para frente. Lembra também de acessar aqui na descrição do vídeo o meu e-book do Organização do Lar, que se chama Minha Vida É e Não É Uma Bagunça. E tire muitas dúvidas lendo este e-book. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo! tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto